Aê, é o Robertinho, tá ligado, né? E o Bertinho, filão Aê novinha, isso aí por último Apaga a luz Hoje vai tá bom, sei que vai rolar Tá na minha mira, não vai esgarravar Já que tá no clima, nós que vai mandar Se tudo é mancado, o patrão vai cobrar O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar Fogo no parquinho Vai, piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai, senta, 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 carinho Vai, piranha, vai sentar por favor Vai, piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor E aí